Hora e vez das paradas musicais, virtuais e visuais do Leitura Dinâmica. Tem todos os ritmos, sonoridades e curiosidades no caldeirão da nossa revista eletrônica. Confirmado, o Journey faz primeira turnê brasileira em quase 40 anos de carreira. Vai ser apenas um show em São Paulo no mês de março. Bruno Mars é condenado a 200 horas de trabalho comunitário nos Estados Unidos. O cantor foi preso com cocaína em Las Vegas e além do trabalho, vai ficar um ano em condicional. Amy Winehouse é internada em Londres por suspeita de gripe. A cantora prepara novo disco para este ano. Price Tag é um novo single de Jessie J. A revelação da música britânica teve a ajudinha de B.O.B. Quem também está de música nova nas paradas é Kodakumi. O lançamento do clipe sobe pimentos fãs para a chegada dela em terra Brasília, em agosto. Pois hoje é com a rainha do J-pop japonês que a gente se despede. E você sabe, esta e outras informações você pode rever no nosso site. www.redetv.com.br Barra Leitura Dinâmica Uma boa noite para você e até amanhã. Rua Leitura Dinâmica Tchau, 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 tchau.